Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem Obrigado Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Já peguei pra mini turma Aham, 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 aham Tá levando a rima da vida em torna Que eu quero exaltar o cabelo com o ruzão Vou do seu lado, eu tô com a água Chegou a sua mão na pia, agora o mato eu vou passar Porra Tu quer falar de barbeiro? Tá ligado, menor? Você tá ligado que eu vou rimar sem federaxia Você varreu o chão do cara pra ele cortar lá o seu cabelo No fim do dia, eu tô mais doido com você Vou fazer pistada e vou mandar desinfutei Mentira, deixa eu te falar na improvisada O cara pegou pra dar uma capinada Mas porra, não se ajoelha Você como é um bom carro, a gente pensou pra capinar sua orelha Você tá falando rima contra o choice Foi cortar na máquina, aí o barbeiro gritou Traz a força, porra Vem gastar aqui, nego drama Você foi cortar a barbeira, tem reclamo Não pode ser, mas não deu o dito O cara foi apertar seu cabelo A máquina ficou goste, já tá fecha Cortava o tiro É Você tá ligado, tá? Você tem cheiro descendo a pedra, mulher? Pode cocaína Bata na do Oi, pode coca Bata na do tanque Ela coca Matar na reba branca Nos envolve a cocaína Carra tranquilão Cheira no cartão de maturão A pera do chão Pode coca Pode coca Bata na do tanque Matar na do tanque Matar na do tanque Combo fede, alquim e burrão 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 E não botar por de sequela Bola chipaga de vacilão na favela Pode coca Pode coca Marilha é a panca Amorosa Tá com a naramba branca Ela cheira cocaína Bola foi de mão Panca no cartão Com o tribo Com o tribo Com o ladrão Pode coca Fica 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 Pode coca Chifre idiota Pode coca Leva chifre idiota E só faz A gente com pistola Aniversidade Aniversidade Eita Fica 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 E aí, Renan, vamo na onda de... Entendendo o rima que eu jogo agora no bang só para de esclarecer? Cê é tão corno que o vamb é inspirado em você, o chifre tudo crescendo pro alto E toda hora seu vocabulário fala de um piano E tá ligado, você dá um anel, que é tão chufre que tu foi uma chave que a mulher dele era fiel Tem noção do tamanho dessa parada, o beat vai acelerando e o mal do som da improvisada O beat vai acelerando no bang e agora você não tem pôr, tá ligado? Eu vou fazer não agora, moleque, isso é meu show aí Cê pode beber essa porra, moleque, agora tudo chega no fim Pode beber essa porra toda que não vai ganhar Não tô, chapado de quadrado, manda fino improvisado Eu vou chegando no freestyle firme em Ford com os aliados, meu parceiro Vem ser verdadeiro, eu vou chegando, tá ligado? Eu nem vim, eu sou freestyleiro, porra Você não sabe argumentar É chapado de quadrado crônico, triangular, vai tomar no rabo, você é escroto Você gosta com o pau de zú, tá ligado? Só morte é trágica, seu culto eu dou os âmbitos da prova de matemática Tá ligado, vagabundo, você quer me gastar, vem que vem no sapatinho, eu te amo pra improvisar Pô, menor, olha só Eu vou chegando no bagulho, só vai me tirar, pô Vou fazendo agora, sem pederastia Foda-se iluminati, eu passei geometria Geometria? E não se é purra Só foi o retrogado na prova de teura Você é irmã, você é muito puro, tá ligado, vagabundo, tu e amado seu recheio? Eu sou eficaz Johnny, nem muito mais Na moral, se liga aqui na prece Levanta a mão pro alto que ainda repetiu a catequense Caralho Quero gastar Eu chego pesado ao parceiro e eu vou te ensinar, né? Real, eu tô tranquilo Você quer gastar que eu vou a Adriana Bigotão? Porra, meu parceiro, o Adriana Bigotão Levanta o Traveco na festa do Carrotão Mano, não se treme, não desespere Pelo menos eu não repite cinco vezes a quinta sério Com orgulho é muito sério, deixa eu te falar Eu não falei que foi Rei Davi que abriu o mar